Música Olá Samurais e Geixas do meu canal do Youtube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente recado rápido e recado básico Segue lá no Insta, eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem E entre Butão e Mongolia Interior, Mongolia Interior ganhou Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição Vídeos sobre os outros líderes como Pui, Wang Jinwei, Shang Kai-shek, entre outros Beleza? E quem já puder dar aquele apoio, eu agradeço de verdade Tranquilo? E no final do vídeo vai ter recado Qualquer coisa vai estar na descrição também Mas enfim, sem enrolação, vamos direto ao vídeo Que hoje, como vocês estão vendo Vamos falar sobre este cara aí que o nome está na tela Cujo eu não consigo pronunciar Então, vamos chamá-lo de Príncipe D Porque era abreviação do nome dele Ou então em chinês também, que era Tian Tian Mas vamos ao nome original que é mongol Então, vamos lá Príncipe D, ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1902 E veio a falecer no dia 23 de maio de 1966 Príncipe D, ele nasceu em uma província em Xahar, na Mongólia interior E o seu pai, e ele era filho único E o seu pai, ele era chefe de um partido separatista ali no... Ali na região E ele veio a falecer em 1908 Sendo assim, ele tendo passado o cargo ali para o Príncipe D Que passou já a ser líder ali desse partido Que era o maior partido ali que tinha, pelo menos na época E daí, como ele já era chefe de partido Ele tinha que ser uma criança esperta Então ele começou a aprender mongol, mandarim e manchu Já ali para a sua fase adulta Ali para os seus 17, os seus 20 anos Ele acabou conhecendo uma chinesa Que ela era filha de um nobre da dinastia Qing E eles acabaram se casando E no decorrer do tempo, né Eles foram tendo filhos E eles tiveram um total de 5 filhos E os nomes desses filhos também, com todo respeito, me desculpem Mas são impronunciáveis, pelo menos para mim E já em setembro de 1933 Ele e outros mongóis acabam se reunindo E eles abrem um gabinete ali para discutir Para a Mongólia interior ali ser uma região autônoma Ou até mesmo independente E fazer um negócio meio pan-mongol Assim, tipo, de ter vários ali Províncias que eram da Mongólia Dando a independência ou autonomia para elas E em outubro, ainda desse mesmo ano Eles foram ali para a capital da China Nanking ou Nanjing Conversar ali com os chineses Para falar o seguinte Olha, é o seguinte Nós estamos ali com um partido Nós viemos ali da Mongólia interior E nós queremos, de certa forma Uma autonomia E caso vocês não aceitem essa autonomia Nós vamos recorrer aos japoneses E eles, e nesse tempo, a Manchura Já fazia parte do Japão Do Japão, né, entre aspas Porque a Manchura, né, já foi Independente já em 1931 Então, a Manchura estava literalmente ali do lado da Mongólia interior Então, é só unir os dois que já era E em outubro Eles, os chineses Eles acabaram ali dando Essa independência Essa autonomia ali para a Mongólia Mas eles, de certa forma Não reconheceram ali Eles só deram Olha, uma região autônoma Mas, seguinte Vocês não são independentes Vocês ainda são da China Só que, adivinha quem estava de olho E se você falou os japoneses Você está certo Porque já em 1935 Ele acaba sendo, de fato, ali O líder ali da Mongólia interior E ele estabelece ali Um governo militar Onde, obviamente, ele é o chefe Só que os japoneses Foram ali para tentar reconhecê-los Então, foi um coronel e um general Para dar as boas-vindas E essas coisas todas E tentar ali buscar uma aliança Só que ele O príncipe D Ele realmente Ele tinha ali um interesse Em uma aliança nipônica ali Só que ele não aceitou Os tratados E o que foi imposto a ele Então, ele falou assim Olha, é o seguinte A gente fica amigo A gente troca uma ideia Só que, né Eu não aceito aí O que vocês vão O que vocês têm de ideia aí para mim Então, obviamente Ele recusando ali os japoneses Ele prefere fazer uma aliança Com o Pui Que Pui também já não adianta muito, né Não é tão diferente dos japoneses E até que ele acaba aceitando Ah, meio que vai assim E no final do ano de 1935 Ele falou assim Beleza, chega aí Japão Vamos assinar os termos aí Vamos assinar os contratos Vamos ver o que precisa fazer aí E já em fevereiro de 1936 Ele passa ali a ser basicamente Um fantoche do Japão E obviamente, né Como ele era fantoche do Japão Ele tinha regras a seguir E uma dessas regras era Expulsar todos os chineses Desprender todos os chineses E fechar a fronteira ali para a China E conforme o tempo foi passando Os japoneses foram deixando os soldados dele ali Os aviões ali Os tanques ali Então, e ele mesmo já estava vendo Já estava olhando e pensando Oi, isso daqui não fazia parte do contrato Daí ele chega E daí ele tenta dialogar ali com os japoneses E os japoneses falam assim Não, mano, é o seguinte É que a gente vai deixar aqui Porque a gente vai tornar você o novo Jinji Scam Você vai recuperar todas as províncias E os territórios aí da Asa Que eram da Mongólia E vai ser tudo para você E ele falou assim Não, é o seguinte Olha, beleza Mas eu vou ter o meu próprio exército E eu vou mandar no meu próprio exército E os japoneses concordaram nisso Só que aí Ele teve uma divergência com os japoneses O porquê? Porque ele queria recrutar os mongóis Os desertores ali da República Popular da Mongólia A grosso modo da Mongólia soviética Só que os japoneses não achavam isso uma boa ideia Porque pensavam que eram comunistas Espiões E que poderiam desmantelar o exército De dentro para fora Então os japoneses tiveram a brilhante ideia De recrutar bandidos Pessoas inexperientes Pessoas inapropriadas E dar um treinamento mais ou menos Para essas pessoas Então os japoneses Meio que também já estavam ali com o pé atrás Como assim? O cara vai formar o próprio exército E no final das contas Ele até que conseguiu reunir Um total de 20 mil pessoas Já em julho de 1936 Eles acabam formando o Menjang E obviamente O Japão já reconhece na hora E eles estabelecem Que ali vai ser uma monarquia E o Japão também Nada besta Já faz um pacto de defesa mútua E não bastando isso Ele também quer ter a sua primeira experiência Em combate Então ele avança ali Para uma província na China Só que essa província ali Tinha um senhor da guerra Chamado Wanzhinsan Que ele era um senhor da guerra Mas ele era pro Kuomitang Então ele era chegado aí Do Chiang Kai-shek Só que o Príncipe D Ele acabou perdendo 10 mil soldados Entre eles ali Empacotados e presos Então Wanzhinsan Ele falou pro Príncipe D O seguinte Olha Se você se render E se você reconhecer Xang Kai-shek como líder A gente Eu devolvo seus soldados E poupo eles Só que como O Príncipe D Não quis se render E não quis reconhecer O Xang Kai-shek como líder Esse senhor da guerra Foi lá e simplesmente Empacotou eles Pronto 10 mil Daí vocês estão pensando Bruno Mas isso não é legal Não vai contra Os crimes ali De guerra Contra a humanidade Em teoria não Porque a Mongólia A Mongólia interior Não era reconhecida Internacionalmente Era reconhecida ali Só pelo Japão E em 1941 Aí sim Que o Pui Ele acaba reconhecendo Oficialmente Menjang Então Aí sim As coisas começam A ficar um pouquinho Mais Neutras ali Mais amenas Ali nas relações Porém Já no final Da segunda guerra mundial O Príncipe D Ele é pego Ele é pego Pelo Kuomitang E ele é preso Na China E ele fica ali Preso Até 1949 Em Pequim Sob a acusação De traição E de conspirar Com o inimigo Só que Não satisfeito A Mongólia Soviética Pede Uma extradição Para prender Ele lá Então O Chiang Kai-shek Vai lá em 1949 E libera Entre aspas Ele Para ir preso Ali naquela Na Mongólia Popular E alguns anos Ele passa preso Depois ele volta Ali para A China Comunista Onde Novamente Tem um novo julgamento E ele E ele é condenado Pelos mesmos crimes Traição E conspirar Com o inimigo E onde Ele fica Preso Só que também Assim como o Pui Também teve um outro Plot twist Ele foi preso Na Mongólia interior E ele teve um regime Semi-aberto Onde ele passou A trabalhar Em um museu Até os últimos Anos de sua vida Beleza? Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Agora Vim um recado Se esse vídeo Chegar Até 110 views Eu Quando esse vídeo Chega em 110 views Eu vou fazer um documentário Sobre ele Ou então Se alguém Fazer um pix De 20 reais Eu já faço Eu já vou E produzindo O documentário Beleza? Enfim Espero que vocês Tenham gostado Quem puder Compartilhar Eu agradeço Mostra aí Para os outros Olha Esse cara aí Possivelmente Fazia parte do eixo É da Mongólia interior Mongólia interior Aí você mostra Esse vídeo Para ele Beleza? Afinal O Japão Não tinha Só a Alemanha A Itália Como aliados Vamos mostrar Os aliados do Japão Pela Ásia também Beleza? Enfim Por favor Quem puder Se inscrever Se inscreve Curte Compartilha Se inscreve No Instagram Me segue Nas minhas outras Redes sociais Beleza? Falou e Fui Tchau Tchau